E aí galera, trago hoje pra vocês essa dock aqui ó, que é um carregador. Pra você que trabalha no escritório, sentado numa mesa, quer deixar seu celular carregando, você vai simplesmente encaixar seu celular em cima dela. Eu vou estar demonstrando aqui pra você. É esse modelo aqui ó, tem a entrada micro USB, ou seja, só serve para celulares com a entrada micro USB V8. Você vai simplesmente conectar ela em uma fonte de energia e logo em seguida encaixar seu celular. Prontinho, encaixou seu celular, tá carregando. Detalhe interessante dessa dock é que ela também pode sincronizar o seu celular com o computador. Basta você plugar a entrada USB dela no computador que vai estar sincronizando. E você pode estar acessando os arquivos do seu celular no computador. E o cabo dela é de aproximadamente 90 centímetros e a potência dela é de 5 watts e 1 ampere. Muito bacana esse carregador e bem simples e bem prático de usar. Se você gostou do vídeo, se inscreve em nosso canal, deixe seu like.